A Lua Cheia A Lua Cheia A Lua Cheia Empecé en un estudio que básicamente hacía publicidad, bandas sonoras, postproducción. He pasado por todas las etapas que se puede pasar en un estudio. Empecé con 12 años como asistente, desarrollando cables, organizando el estudio. Voy a explicar un poco el funcionamiento de Logic, las cosas más básicas que se utilizan aquí en esta interfase. Entonces básicamente, bueno, voy aquí a crear un instrumento nuevo para que veáis cómo funciona. Entonces aquí para crear los tracks, tú puedes clicar aquí en el más y aquí hay las opciones, ¿no? Software Instrument, que son los instrumentos virtuales que hay en el Logic y que los externos también de otros fabricantes. Hay los audios, que es para trabajar con audio básicamente. Hay otros que son nuevos, como este Drummer, que es como una batería electrónica dentro de Logic, la que no suelo utilizar mucho porque esto es más para, por ejemplo, ya tiene muchos loops y cosas ya hechas que tú puedes ir cambiando los timbres y todo, pero a mí me gusta tocarlos. Cuando voy a programar una batería, por ejemplo, a mí me gusta tocar, ¿no? Y entonces esto no utilizo. El externo mide también solo cuando hay alguna cosa externa. Y este Guitar OBS es más para cuando vas a grabar una guitarra y ya abres un plugin de estos simuladores de amplificador y todo y demás. Entonces lo que más utilizo son estos dos. Entonces voy a abrir aquí un Software Instrument. Aquí ya tenía cargado unos timbres para un poco enseñar cómo va la cosa. Tengo aquí la Machine, que es una herramienta bastante interesante que empecé hace unos tres años a me interesar por esto. Que es la Machine, que es más o menos como la MPC, que es la mítica batería electrónica que se utiliza mucho en el hip hop. Pero ella no es un hardware como las MPCs. Es solo un controlador MIDI que tiene su programa propio también y que es muy práctico. Hoy en día también la MPC tiene el software y todo, pero antes era súper complicado. Todo funcionaba con shortcuts que tenías que aprender. Horrible. Yo no quería aprender desde cero porque es muy, muy, muy complejo. Entonces me compré esta porque me parecía mucho más sencillo y más intuitivo el funcionamiento. Entonces aquí abrí este programa que se llama Machine 2. Y aquí cargué algunos timbres. Entonces aquí como veis, aquí hay los 16 pads de la Machine que tú puedes cargar el sonido que quieras. En este caso yo cogí unos trozos de una canción de Bill Evans que es súper bonita. Y quería probar. Esto se hace mucho en el hip hop también. Que es coger samples de distintos artistas y de varios tipos. Para hacer como colajes de sonidos. Entonces aquí había varios acordes y yo cogí unas secuencias que me parecían interesantes. Por ejemplo, este acorde. Y aquí en D-R-C también lo interesante también es que para cada pad tú puedes agregar un link. Entonces cuando tú tocas el pad 13 aquí, él suena el 11 también que tenía solo el bajo, la nota. Entonces cogí los acordes que tenía y puse el bajo correspondiente a cada acorde aquí. ¿Cómo te llamaré esto para que veáis? Aquí solo el bajo, que en verdad es un bombo de 808 que es una batería electrónica mítica también. Que yo fui afinando cada sample a los tonos correspondientes. Entonces aquí tengo el bajo correspondiente a este sample. Y hay otra cosa que se llama choke. Que es cuando tocas un pad, después vas a tocar otro acorde. Si tocaras los dos a la vez sería una locura porque sonarían cosas distintas y estaría totalmente fuera de la armonía. Entonces cuando toco uno, después cuando toco otro, se anula el otro. Entonces cuando toco uno, después vas a tocar los acordes. Entonces aquí se puede hacer el que sea. ¡Gracias! 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 O sea, hay muchas posibilidades de hacer... A veces yo toco, empecé a tocar la guitarra con nueve años. Y tengo ya bastantes composiciones y todo. Pero cuando compongo con la guitarra, parece que es distinto de cuando compongo aquí. Porque aquí las posibilidades son... Tú haces cosas aquí que tal vez no harías con la guitarra. Porque a veces tú te equivocas de la nota que era para dar y... Y mola, ¿sabes? Como tú puedes probar mucho más rápido los resultados. Por ejemplo, aquí estoy tocando batería, bajo y piano a la vez. Entonces, esto es interesante porque no podemos tocar la batería, el bajo y el piano a la vez, ¿no? Entonces, aquí... Entonces, esto es muy interesante y... Esto empecé en el móvil. Primero tenía un app que cargaba timbres y... Hostia, qué guay esto, tal. Y después me compré el iPad y fui creado. Y hoy día tengo un proyecto con mi mujer, que es una cantante de Barcelona, que se llama Sara Peek. Donde... Bueno, empezamos hace ya ocho años con el proyecto. Básicamente, el proyecto mezclamos el R&B, Soul y la música brasileña. Y... Y... Y con ella empecé a experimentar mucho este tipo de composición. Hay una composición que... 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 De hecho, daba el título al primer disco nuestro que fue lanzado por Sony. Que se llama Wake Up. Y el Wake Up fue la primera canción que empecé a componer desde el otro lado. Primero encontré unos hits. Tiene estos tres hits, ¿no? Y yo... Hostia, guay, suena guay esto, tío. Me gusta... Me gusta la sonidad. Entonces empecé a hacer un beat... Y ahí empecé... Hostia, esto... Yo creo que... Se puede hacer una canción con esto. Entonces empecé a componer... Por el... Por el... A través del estribillo. Este sería el estribillo. Y después... Fui desenvolviendo... A partir de esta armonía... Un... Un... Un A... Un B... Porque en las canciones... Hay distintas partes, ¿no? Que en la canción pop... Así es... Es muy marcado, ¿no? Hay el A que llamamos A... Que es el principio de las... La primera estrofa. Después viene el B... Sería una segunda estrofa. Y... El estribillo. Este sería un... 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 Formato clásico, ¿no? Pero hay canciones que empiezan por el estribillo. Hay canciones que empiezan... Eh... Bueno... Si no es por el estribillo, generalmente es por... A o una intro. Y... En este caso... Quería enseñar un poco esta canción cómo quedó... Eh... El resultado final. Después voy a abrir esta sesión para que veáis... Instrumento por instrumento cómo... ¿No? ¿No? No. 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 a componer de distintas maneiras alternativas à maneira mais habitual, que seria com a guitarra, com o piano e tal. Volvendo aqui ao Logic, os queria ensinar... Bom, primeiro também queria falar um pouco do papel do productor musical, porque muita gente não tem claro qual é o papel do productor musical. O productor é o tio que vai organizar e tentar, de melhor maneira, transmitir a nível plástico sonoro a identidade de um artista. Ou seja, tentar potenciar a identidade e tentar ajudar ao artista a que saque seu melhor e o que é seu, de identidade musical. Então, é o tio que começa, desde o princípio, com o artista, a buscar tanto o repertório, quanto... lhe vai ajudar a escolher as canções, pensar nos músicos que chamar para tocar, para gravar, pensar na estética do sonido, muitas vezes se pode trabalhar também com referências. Hoje em dia, se trabalha muito com referências, na publicidade, isto já chega a ser até um pouco... não sei, a mim não me gosto muito como passa na publicidade, hoje em dia, que tudo é a cópia da cópia da cópia da cópia. Quando uma agência te pede uma banda sonora, sempre te envia uma canção e dizem, queremos esta canção, mas a primeira irmã dela, sabe? Como quase igual. E claro, como estão tão acostumbrados a escutar a canção, que já montaram o vídeo com a canção e tal, tu faz algo que seja mais ou menos parecido, e eles não, querem quase um plagio, sabe? Então, o trabalho criativo, hoje em dia, da publicidade, não sei, me parece bastante baixo. É mais como copiar, 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 todos se copiam. E isso também foi um dos motivos que me mosquem um pouco com a publicidade. Não trabalho mais com publicidade. Também por outros motivos mais éticos, de creências e tudo. A mim me serviu muito a publicidade para experimentar, não? Porque aí foram como 13 anos que passei trabalhando cada dia, e cada dia era um estilo de música diferente que íbamos a fazer. Podemos um dia fazer um funk e outro dia... Ah! Há um rock, ou diversos estilos, o samba, uma infinidade de ritmos, com as quais trabalhas, e, em geral, chamas a dos melhores músicos que há, por exemplo, eu em São Paulo, que seria o grande centro do Brasil. Então, conheci os mais grandes músicos de gravação e tudo. E isso me serviu muito para poder, hoje em dia, produzir um disco em casa, só. E, claro, porque a tecnologia hoje em dia, nos possibilita muito mais que antigamente, não? Antiguamente, você tinha que ter um estúdio insonorizado, com diversos equipos que faziam o que hoje você faz com um portátil de este tamanho. Claro que ainda existem os diversos hardware com compresores, e tem muitos aparelhos, né? Os gravadores de cinta, os ecualizadores, os prévios... Eu também uso isso, mas basicamente o que faço é começar a fazer a produção em casa, e quase terminar, e depois ir a um estúdio para gravar as coisas que preciso gravar, e depois para misturar também. E o último disco de Sara, eu o misturei inteiro em casa. O disco se chama Break the Chance, e para quem quer escutar, está no Spotify, no YouTube e em diversas plataformas. E é um disco que me gostou bastante do resultado. O fizemos todo em casa, gravando em alguns estúdios, tanto em Brasília quanto aqui, mas eu o misturei em casa, e depois só fui a um estúdio para fazer os últimos retoques, porque não tinha uma boa acústica em minha sala, porque é um estúdio muito simples que está em minha sala de comer, basicamente. Volvendo aqui ao Logic, eu queria ensinar aqui como começa uma produção, né? Então, aqui temos diversas... A lógica é muito, muito ampla. Eu vou tentar dar um panorama assim, um pouco general do que há. Primeiro, como havia dito, há estes canais de áudio e os canais midis, né? Aqui vou colocar em outro modo... Vale. Há uma coisa que é o BPM, né? Que eu acho que muitos devem saber que são estes números, que são as batidas por segundo, por minuto. Aqui vou colocar em 90 BPM, por exemplo. Vale. Vou começar a fazer um beat, só para que veáis como eu faço. Quando os trímpos estão muito altos e o clique baixo... Está mais ou menos Há uma coisa que se chama Quantais Que está justo aqui O veis bem aqui Donde estou movendo Esta coisa que se chama Quantais Que é quantizar Seria Poner bem As notas no tempo Que tu tens Tu tens vários tipos de quantais aqui En este caso Eu vou utilizar O 1.16 Que seria 16 Notas Por compás Pero Este aqui 1.16 Vale Aqui podeis ver que O groove já mudou Porque antes Ele tinha um groove mais Pudum pum Pudum pum Pudum pum E aqui agora Quedou mais Pudum pum pum Pudum pum Pudum pum Más Menos swing Que chamamos Então aqui Como veis Hay 16 1.16 Swing A B C D E F Isto que Quero dizer Vou aqui abrir O piano roll Quando tu Das dois clics Em uma região midi Que has gravado Tu tens três opções Piano roll Que tu veis Os Puntitos Estos La partitura E o Step Editor Que é mais Para Velocities E Mover Então aqui Tengo o piano roll E vais A ver Como As notas Que são mais Pudum pum Del bombo Por exemplo Mira Está mais Quadrado No é O groove Conforme vamos Ponendo Mais Swing Ele vai Cambiando O groove Não se nota Muito a diferença Vamos ver O B Não sei se Havéis visto Como Isto já Cambiou de sitio Esta nota Por exemplo Vou voltar Para o swing A Esta Cambia De Posição Então Eu penso Que o swing É um pouco O retraso E a veces Adelanto Sabes Quando uma coisa Grova Porque se tu Tocas Por exemplo Uma samba Um japonês Vai tocar Uma samba Lo vai tocar Um pouco Bueno Há muitos japoneses Muito bons Mas Mas En general Ele vai tocar Que não tem Um brasil Um brasileiro Vai tocar Mais Que é Adelantar Algumas notas E retrasar Outras É como Isto é Que dá O flow Do swing Então Aqui Vamos a ver Como queda Con o 16B Swing Já Queda um pouco Mais Black Não La coisa Con o C Já está um pouco Mais Também Agora vamos Con o D Já está um pouco Mais Con o E Aqui Há uma coisa Que se chama Loop Que tu podes Selecionar Quanto quer Vou fazer um Loop Aqui Que já Quedou mais Swing Con o F E tu Tienes Uma coisa Que se chama Q Swing Aqui Todavia Tu podes Dejar Mais Exagerada A coisa Ops Aqui Já Se foi Aqui Não está Funcionando Muito bem Selecionando As notas Aqui Está Uma Diz Seis F Vale Aqui Como se van Movendo As notas Vou Poner Aqui En Siempre É Demasiado Já Isso Cambio Já O patrão Que estava Hacendo Já Está Um Um Poco Más Mola Também Talvez Demasiado Uma coisa Que a veces Se utiliza Bastante En Hip Hop Por exemplo Aqui Tengo Os Hi Hats Aqui As cajas E Que De Bombo Eu Vou Retrasar Um Poco O Hi Hat Eu Clico Aqui Na Nota Del Tecladito Ele Me Seleciona Todas Las Notas D Esta Tonalidad Se Eu Clico Solo En Notas Solo Seleciona Pero Eu Quero Cambiar Todas Então Vou Retrasar Um Poco Manualmente Assim No Ojo A ver Como Que Queda Um Poco Mais Exagerado E Então, o groove, você pode ir... Há diferentes maneiras de programar uma bateria. Eu já programo de vários tipos diferentes. Agora eu gosto muito de tocar ela realmente. Mas antes eu toquei primeiro o bombo. Depois... Vou fazer um dibujo diferente de hi-hat. Tem também a possibilidade de programar assim no olho. Estou mirando aqui. Vou colocar uma caixa de massa aqui, por exemplo. Em Logic, muitas funções... Se tu utilizas o Out... Alt ou Option. Antes se chamava Option, agora se chama Alt. Serve para copiar. Então, por exemplo. Tu estás aqui, no Orange Window. Tu clicas no Option. E arrastras. E tu copiaste as coisas. E tu copiaste as coisas. Por exemplo. Vou copiar isto aqui. A ver. Vou copiar isto e colocar aqui. A ver o que passa. Se pode fazer muitas coisas. E ir provando. Então... Eu vou fazer um rolo aqui. Não sei. Isto. um para você. Um para o que passa. Um para o que passa. De esta forma, ou vezes passa coisas que tu. Tocando não pensarias. Não seria natural de ti assim. Um para o que passa. É um para que tu... Um para o que passa. muito ir provando também, se põe outro bombo aqui, outro tal, e o hi-hat também. Há outra coisa muito interessante também, Machine, que é uma coisa que se chama, se chama, isso começou agora um pouco com Trap Beat, Beat Trap, não sei, é que não vai ver aqui, mas aqui tem um botão que se chama, Note Repeat, que tu pode escolher a figura que queres repetir, por exemplo, 1.8, se apertas o Note Repeat e clicas em uma nota, ele vai automaticamente a ser a figura que escolhas, então aqui eu tenho outras figuras também, o 1.16, o 1.16 tercinho, aqui é o 1.32. Então, por exemplo, se eu cojo este beat, o que tem o hi-hat que tinha, então vou provar aqui, a ver que tá. o hi-hat, você pode ir cambiando, você pode gravar isso, não? Ah, me gusta, eu estou começando a fazer um remix de uma canção nossa que estou utilizando bastante, isso é uma herramienta bastante moderna, assim, não sei se ha começado em Machine, mas, bueno, você está utilizando muitíssimo agora. Em Logic, é um programa muito, muito completo, que tem muitos instrumentos próprios, e tem um, sim, quando tu abres um instrumento track, primeiro eu queria dizer outra coisa, que se tu clicas em Command e selecionas um track, Command D, tu duplicas este track abaixo com os mesmos parâmetros. O ordenador vai um pouco lento, mas, bom, a ver se... Então, Command D, tu duplicas ele e tens aqui os mesmos parâmetros todos. Vou, ao longo da charla, irá falando um pouco dos shortcuts, que é interessante, às vezes te agiliza muito as coisas, não? Quando estás produzindo. Vou deletar aqui. Vale. Sempre quando tens um instrumento, um canal de instrumento selecionado... Vou deletar isto. E clicas duas vezes aqui, onde não há nada, ele te abre um novo canal. Em vez de clicar aqui e selecionar um novo instrumento, tu puedes simplesmente... Está selecionado um canal, clico duas vezes aqui e tal. O mesmo com áudio. Se eu quero criar um canal de áudio aqui, tu clicas em canal de áudio, e dá dois cliques e vai criar um canal de áudio. A ver... Aqui, nos canais de instrumento, de software instrumento, tens uma série de instrumentos aqui. Tens o Drone Kit Designer, FM1, que é um Synth, ESE, que é também outro Synth, ESM, tal, 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 tal. Aqui um EX-S24, que é um Sampler, que, bom, eu utilizo bastante também. Por exemplo, vou abrir este aqui. O Sampler, se não tens nada, nenhum sonido cargado... Vou conectar este templado aqui. Se não tens nenhum sonido cargado, ele vem por defecto como um timbre. Que é como um... um sol... um tono, não? Eu já he utilizado isto muitas vezes como instrumento. Um... Um, um... 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 E há uma coisa que se chama Glide, que em algum síntese se chama Portamento, que é o tempo que tarda de ir de uma nota à outra. Como é monofônico quando toco a outra nota, a nula, a primeira. E este é o tempo que vai de uma a outra. Este é um sonido que me gusta bastante. Tanto para criar efeitos ou fazer melodias. Por exemplo, se, ademais disso, põe, por exemplo, um efeito, aqui abaixo do instrumento que você tem, há uma coisa que se chama Audio FX, que tu podes escolher o efeito que queres. Em Logic, os que vêm já com ele são muito bons. Há plug-ins muito bons. Aqui, neste caso, vou colocar um delay, um tape delay. É um simulador de delay de cinta. Aqui tu podes um pouco cortar as frequências. Aqui vou cortar os graves, por exemplo. Aqui tens o feedback, que é quantas repeticões queres. Se tu passas um pouco de cinta e quatro aqui, um pouco já empiezas a ser eterno, sabe? E é muito interessante rugar também. Me gusta o sonido que sai com o câmbio de figura aqui. Aqui. Ou seja, tu podes criar muitas coisas. Aqui, se tu... Tu corres isto e pones... Aqui, isto seria tercinado. ... Um... Um simples tono e um delay, você pode... Você utiliza muitíssimo no hip hop, você utilizava muito... Essas melodias, não? Vou baixar um pouco o glide aqui. Então, mais que nada que correr timbres já feitos, Eu gosto também de ir provando e ir criando timbres distintos. Depois deste delay, você pode colocar outros efectos, por exemplo, não sei... Uma coisa que se chama pedalboard aqui, que é o amp-design, que é um simulador de amplificador. Aí uma coisa que se chama pedalboard, que é como uma pedaleira de guitarra. E às vezes eu cojo uns... E... 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 E vou colocar um Drive, por exemplo, que é um Fuzz. Em este caso vou colocar o Drive antes do delaye. Então aqui se queres baixar os... Porque há uma coisa que quando a señal chega E dependendo da disposição dos pedais Cambia totalmente o sonido, por exemplo Aqui vou colocar o fuzz antes do delay Então aqui vou colocar o fuzz antes do delay Eu vou colocar o fuzz antes do delay Então aqui vou colocar a fuzz antes do delay Bom, depois disso você pode escolher um baixo, por exemplo, não sei, vamos aqui a buscar um baixo, Sinte também Há um plugin que me gosto muito, que se chama, é de Spectra Sonics, que se chama Trillion, que é, não posso usar porque os sonidos estão em um hard disk externo que não tenho aqui, vale Pois nada, posso também utilizar este mesmo, sampler, como, como baixo também É um subgrave que não se escuta muito bem Uma coisa que me gosto também muito é, há uma coisa que se chama Release, aumentar o Release aqui Então, o Release é o tempo que vai tardar para que a nota se corte, aqui, por exemplo, está em zero Você pode escolher em milissegundos, até muito ou pouco Vale Vale Uma vez, você já tem, por exemplo, isto, a bateria Ah, me gosto como suena Eu passaria a audio, os bombos por separado, caja e hi-hat, mas neste caso vou gravar tudo porque senão me custaria um pouco mais para explicar Então vou, aqui, criar um novo track que se chama Drone Então, em este canal, aqui, aqui, as salidas, não? Então, no Stereo Out, eu vou escolher o Buzz Então, em geral, os primeiros buses eu deixo para depois misturar, por exemplo, o Buzz, um Reverb, o Buzz 2, outro tipo de Reverb, o 3, um Delay E os efeitos que quero colocar na mezcla Então, a mim me gusta sempre ir para frente Então, a partir do 21, eu uso esse Buzz para fazer as gravagens dos tracks que quero passar de MIDI de instrumento para audio Então, aqui vou selecionar o output Buzz 21 Vale, deste canal De este canal, da bateria Então, se tu aprietas S, tu solas o canal, o instrumento Então, se tu aprietas Option ou Alt S, tu solas o solas o solas Então, tu puedes deselecionar e estar a seu lado também Então, neste caso, vou deixar assim Só selecionar Aqui, usei a salida Buzz 21 Então, neste track de audio que quero passar esta bateria para audio Vou utilizar aqui o input Buzz 21 Vou habilitar para gravar Vou colocar no Rec Vou sacar o loop Agora sim que vou colocar o solo E colocar para gravar E eu tenho um shortcut aqui para gravar Que é R De Rec E aqui como veis Hay um 1, 2, 3, 4 Que é uma coisa que Que sirve para fazer Toda vez que pones para gravar Ele vai quatro tempos antes Um compás antes De onde estás com o cursor Estás no 2 E aprietas para gravar com isto Gravarás Aqui já vemos que Está super clipando o audio, né? Então temos que baixar o volume De aqui De aqui Vou deletar este audio Right E aqui vou, com este aqui Empezar a gravar E vai vir um compás antes Se veis Se veis Que se veis Mucho mais forte Del bombo Probablemente É que hai uma nota duplicada Aqui Vou mirar isto Esta nota Mira Está duplicada Por isso Na webform Se veia Mucho mais Alta E se escuchava Também mais alta Então vou volver a fazer Lo solo aqui R Ok Então aqui temos O canal de audio Habeis compreendido bem, né? De como fazer A salida Del instrumento Aqui o bus 21 E aqui O input Bus 21 Vale? Uma vez Está em audio Eu vou desabilitar isto Vou mutear aqui É É É uma coisa que se chama Key Comments Na logic Que está Vou explicar assim rapidamente Está aqui em logic pro Key Comments Presets Edit Aqui Qualquer comando Que queres Cambiar El shortcut Que é El atajo Tu lo puedes hacer Aqui por ejemplo Tu puedes escoger Play Por ejemplo Play Play Hay el play aqui Global settings Play or stop Aqui está selecionado La barra de espacio Tu puedes Poner Poner Otra Hay otro Play or stop Aqui que utilizo Como En la letra P Pero tu puedes Decir Learn by key label Que tu puedes poner Por ejemplo Bueno P No P Ya está Voy a poner Yo no voy a hacer eso Porque Tu pones si Y el Ya automaticamente Cuando aprietas Esta letra O tecla El va hacer El comando Que quieres Entonces aqui Es muy vasto Logic Entonces Hay que ir mirando Poco a poco Que quieres cambiar Y tal Pero basicamente Lo que tengo Es esto Play Aqui En la P O en la barra de espacio Tambien Lo bueno que en la P Es play or stop De una otra manera Que habéis visto Que cuando aprieto El viene del ultimo Lugar Donde Porque si Aqui si doy Dos cliques Empieza A tocar Pero tiene que ser En este espacito Que si da dos cliques Aqui Ya no funciona Tiene que ser Aqui abajo Entonces Cuando doy el P El viene Del mismo sitio Donde Habia Dado dos cliques Aqui Bueno Ahora Ahora que tenemos El audio Quiero enseñar Un poco Las cosas Que se pueden hacer Dentro del audio Vale Tengo El audio Si doy dos cliques Me abren Dos Opciones Aqui Hay una Que es File Que yo puedo Transformar El audio En si Aqui como veis Esta la onda sonora De los golpes Aqui lo que voy a hacer Es Por ejemplo Normalizar Functions Normalize Normalizar Seria poner En el En el topo Del volumen En el 100% De volumen Que Osea la nota mas fuerte Del audio este Tocara el 100% Del espectro Hay una cosa Que se llama Change Gang El link tambien es muy Util Cuando necesitas Por ejemplo Necesitas Bajar Esto Por ejemplo Este Pico Que tenemos Aqui Yo voy a dar Un change Gain Aqui Search for maximum Me da Donde Lo tiene El máximo Que voy a bajar No se Unos 3dbs Y aqui me enseña Donde Estara Después del Change Gang Está Más o menos Igual Ok Voy a hacer esto Aqui Tambien Change Gang El Change Gang Se utiliza bastante Nel audio Hay varias otras Funciones Por ejemplo Fade in Fade out Que yo no haria aqui Porque aqui es destructive Y una vez que tu lo haces Ya no puedes deshacerlo Entonces Fade in Fade out Yo en general Lo hago dentro de la región Que ya los voy a enseñar Hay cosas como Silence Invert Reverse Tambien Que es Tambien a veces utilizo mucho para efectos O hasta guitarras Voces Aqui voy a dar un undo Bueno En fin Aqui Aqui Hay muchas posibilidades tambien de hacer cosas Pero no voy a entrar en todos los detalles Aqui En el Orange Window Hay esto Que es El Son las herramientas que tu tienes Aqui dentro de la loja Basicamente yo utilizo bastante Esta que es la principal Esta que es el pencil tool Que es para Crear Regiones Tal Eraser Casi nunca utilizo Utilizo el delete El text tool Que es para Tal Entonces Yo en vez de clicar aqui Yo siempre lo que hago es como Apertar el Esc El escape Que estaras Que siempre me dará las opciones de 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 Herramentas aqui Lo aprieto Selecciono Lo que quiero Por ejemplo La tijera Lo corto Tal Después vuelvo Aqui A la normal Hay una que también utilizo bastante Que es la glue Que es la cola Que es Por ejemplo Si tu copias esta parte Para aca Y quieres crear un nuevo archivo Tu clicas Y el te pregunta Create Ok Creo un nuevo archivo Es el caso ahora Hay la lupa Hay la lupa Que yo utilizo Muchisimo Y cuando Cuando aprietas aqui En el Esc Después Command Y seleccionas una herramienta Con el Command Apretado Tu vas a Tu vas a Seleccionar una herramienta Que es muy útil Tambien Sobre todo Cuando hay muchas ediciones De audio Tu tienes que hacer Crossfades Y cosas asi Porque sino Hay como Clips El sonido Queda clipado Y no queda bonito Entonces Esta herramienta Es muy práctica Tu haces aqui El Fade Y aqui tu puedes Si tu clicas Y lo Haces asi Tu puedes Cambiar La La curva del Fade Aqui una curva exagerada Aqui una curva exagerada Para el otro lado Aqui una recta Que seria mas Natural Por ejemplo Tu compones Y produces Y tienes todas las pistas En instrumentos Virtuales Después tu pasas todo esto Para audio Para despues mezclar Porque sino Ocupa mucha memoria Del Exacto Entonces Siempre El ultimo paso Cuando acabo Una Producción Es pasar todo a audio Seria cuando esta seguro Exacto Pero siempre tambien Copio la sesion Creo una otra sesion Que se llama Mezcla Para tener tambien Salvo Todos los parometros Que tenia De los instrumentos Virtuales Y Aqui Como veis Yo empece Hace dos dias Este es un remix Que estoy haciendo Y esta bastante Es un boceto Tengo aqui Y Por ejemplo Empece con el Rhodes Y la Sara grabó una voz guia Y el Ya me esta dando Es una cosa Cuando hay muchos instrumentos Es una cosa complicada de trabajar Porque Cuando tu tienes muchos instrumentos Tu necesitas un buffer size Aqui tu vienes en preference audio El I.O. Buffer size Tiene que ser Muy alto Cuando tienes cargados muchos instrumentos Porque si no La memoria Tiene poca memoria Pero en cambio Cuando tocas El instrumento Cuando tocas el instrumento Cuanto más Cuanto menor es el buffer size Es menos latencia tu tienes Y cuando tienes que aumentar El buffer size La latencia aumenta muchísimo Pero Como aqui tengo muchos instrumentos Tengo que poner el buffer size A 1024 Que es el máximo aqui Que asi puedo Puedo Trabajar o mezclar Lo que sea Que tenga muchos plugins Entonces aqui empecé Con el rodas Y la Sara puso una voz Como guia Solo para Para hacer la producción No está bien grabada Y tu ves que hay picos aquí Fue solo como una guia para que yo pudiera hacer el arreglo El arreglo No? Lay your body down Sometimes you just need to breathe And let things go Find your joy and let it show Don't be afraid Hay una cosa muy buena hoy día Hay una cosa muy buena hoy día Que se llama flex time En el logic Que es esta cosa lila Que antiguamente Si tu Por ejemplo Escoge Tenia una guia Para hacer una producción Tienes que estar ya con el BPM correcto Porque si no Si quisieras cambiar despues El BPM de la cancion El audio Estaba ahí Estático Y no podias cambiar Hoy día Ya se puede cambiar bastante Que es este flex time Si lo activas Tienes varias opciones aqui En el Monophonic Slicing Rhythmic Y no se que Yo Voy a poner aqui en el automatic Que es Automatic Entonces Aquí Yo puedo Cambiar Oye Estaba un poco lento Estaba un poco lento Una cosa Está System overload Vamos ver Dice que estoy grabando Aqui una cosa También Vamos ver si Olha lá Entonces Este flex time Es muy útil Si al medio de la De la Producción Tu Ah pero esta un poco lenta La cancion Tu puedes cambiar El BPM Entonces Tu seleccionas Los audios que hayan Ya grabados Y aumentas el BPM Ok Ok Puede ser un Ah Yo creo que es Por el Quick time Lo voy Quintar esto Se paro o no? Vale Quint Vale Que Aumentei bastante El BPM Y tú ves que La voz está Se puede aumentar más Entonces esto facilita un montón Cuando estás con una producción Porque si no yo tendría que dar un Time pitch machine En cada uno de los audios Serían horas y horas Para cambiar un BPM Y ahora tú puedes hacer Lógicamente no voy hacer esto con la voz solo Esto es solo para trabajar Cuando tienes guías De voces O de una guitarra O de lo que sea Para después Volver a grabar bien En el En el En el BPM adecuado En este caso aquí De este groove Utilice bastante este Este Patron de Trap beat Que había enseñado De cambios de figura Que como veis Principalmente en el Hi-Hat Y lo hice De esta manera Que os enseñe Que voy a cambiando Las figuras Aquí Entonces Esta es Es una posibilidad Muy muy interesante Así porque Para hacer esto Realmente tocando O programando Uno a uno Sería Llevaría Horas y horas Y esto Lo hice súper rápido Entonces Es muy práctico Pero claro Esto está dentro De machine Más que nada Bueno Enseñar un poco Aquí De los Entonces Esta es La batería Aquí tengo Unos Snaps Que no están Porque Creo que quedaron En el otro ordenador Vale Aquí unas flautas Que están con bastante Reverb Reverb Que están con bastante Reverb Que están con bastante Reverb Aquí un synth base Que puse ayer Aquí un otro synthé Creo que Unión En esta De menos De menos La batería De menos Ya, De menos Te quedaron Tengo que Te quedaron El Como veis Esto Está todo Isto No e depois quando terminar de produzir bem, passará tudo ao audio e misturará bem instrumento por instrumento. Aqui já deixei aqui listo a bateria por separado para um pouco ensinaros como começa uma mistura. Mas que nada, quando começa uma mistura, eu abaixo todos os faders que tenho. Vou abaixo tudo aqui. Então aqui tenho, vou fazer um loop aqui. Em geral, quando é uma bateria, eu passo todo o output aqui, onde estáis vendo aqui. Output, seleciono todos aqui, todos os tracks. Você pode selecionar assim ou com shift. Seleciono tudo e escolho um bus. Então, eu escolhi aqui o bus 11. Então, isto quer dizer que o auxiliar 11, que já tinha aqui, se criou aqui. E aqui vou controlar o volume da bateria e outras coisas que quero controlar de ela entera. E por aqui vou ter os canais independentes. Então, aqui primeiro o bombo. Este bombo está bastante guai. Aqui não é um monitor de estúdio. Não se escuta em algumas frequências. Mas se eu quiser deixar, por exemplo, este bombo ainda mais grave e tal. Por exemplo, aqui em Audio Units Waves. Aí, um plugin que me gusta muito, que se chama... Low... Lower. Se chama Lower. Não sei por que começou a avançar essa... Nos quedamos aqui. E é que já começa a traer outras frequências. É que aqui não se escuta os subgraves, que é o grande... De estas bombas, não? Não se escuta os graves. Bom... Este é muito guai para dar punch e peso a bombas, ou a... O que queres colocar muito grave. É muito guai este plugin. É muito simples de... Então aqui eu tenho o bombo. E aqui eu poderia colocar, por exemplo, um Reverb na caixa. Aqui. Aqui são os Sends, que são os auxiliares. que character todo chamo, né? Os Pelle. E aí... Boa. 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 aqui mesmo de logic, isso aqui eu vou escorrer um medium plate, ice plate. Eu poderia colocar alguma outra coisa na caixa, por exemplo, um distorção, por exemplo. Com o distorção, às vezes se conseguem timbres muito iguais. Não vou colocar tão exagerado, vou deixar mais ou menos o agudo como está. Ok, aqui tenho duas outras caixas. Em estas caixas se poderiam fazer coisas, colocar efeitos, por exemplo, não sei, um flanger. Modulation, flanger. Por exemplo, está demasiado, no mix pode baixar um pouco. Bom, enfim, há uma infinidade de possibilidades aqui. Bom, subo o... Eu tenho dois hi-hats, neste caso. Tengo este e este que é um pouco mais agudo. Mas agudo. E... Poder vou colocar um arrevel. Este é um bom estresse. nosfernqueiro. Isto é um pouco exagerado aqui. Então, aqui temos os canais por separado que estão indo à um auxiliar aqui que se chama Drum Aqui eu tenho o controle De eles De Drum Por separado E tudo o que eu faço aqui Neste canal Auxiliar Vai afetar toda a bateria Por exemplo Eu posso colocar aqui Um Uma coisa que se chama One knob Filter Que é um botão solo É como um Filtro Vou sacar de solo Porque você está escutando A volta do reverb Que É Enfim Tem uma coisa muito legal Em Logic Também Que é As automações Que você pode fazer Control Surface Learn Assignments Por exemplo Pan Quando tu mueves Primeiro tu mueves Lo que quieres Asignar Por ejemplo aqui Estou movendo el pan Después vengo Learn Assignment For pan Então Muevo o outro Que quero Ok Então aqui Si tenho o pan Bien E aqui O volume Este é muito útil A hora de Por exemplo Eu que sei Onde estava? Estava aqui Por exemplo Quero fazer um paneio De la caja Então Para gravar As automações Tu tens aqui Uma coisa que se chama Aqui está em read Aqui está em Se pode poner em touch Todo o que hagas Quando está em play Aqui Pongam em read E aqui Eh O que está? Pongam em read E aqui Eh O que está? Clico em Esta que seria Las linhas de volume Automaciones E aqui tengo O volume E os E outros Parámetros Aqui Se pongo em pan Me vai Enseñar Todo o que He gravado E Bueno Puedo gravar de novo Para que veais Mejor Seleccionar Todo isto Deletar E Poner Nuevamente Em touch E Play Eu não faria isto porque uma caja de um lado ao outro não tem muita graça Mas Poderia Hacer com outros instrumentos Umas vozes Umas vozes A veces O delay de uma voz Que pode ir de um lado ao outro E Hay Millones de coisas que podes fazer Ok Então aqui Salgo do modo touch Vou colocar o read E o mesmo serve para Todo Para o volume Se tu Por exemplo Eu use aqui Para as flautas Creo Si Eu use aqui Um volume para a flauta ir entrando Poco a pouco A ver se isto é uma canção Mola Então as automações são uma ferramenta muito prática também De Na produção E sobretudo na mezcla Pode ir a ver se Cê Olha só Que fica Nisso De Tão Tempo Estrela Toda Tudo está bem quando você está perto de mim